Ele, ele, ele é de fogo Ele agora deixou Ele agora deixou Ele, ele Ele agitou Ele agitou Cidade enganada Ele agitou sua majestade real Araquendo Ritual do Candomblé Exalta a cidade tiquetra e saber Merido que trouxe o homem Utilizando os seus poderes Passaram-se anos difíceis, sofreram muitos seres Os passados ficaram sem paz global e afora não plantavam mais As mulheres ficaram espéries, a dor dos seus gestos já virá jamais Ele, 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 ele é de flor, ele é de flor, ele é de flor Ele, ele, ele é de flor, ele é de flor, ele é de flor Os guerreiros lutavam entre si, com fogos de bar era o ritual Durante várias horas, trabram-se a batalha entre o bem e o mal Depois retornaram com o pão, para a floresta sagrada Onde comeram a massa e o nome bem passada Onde será comida por todos os seus negros homens em comunhão com Deus Ele, 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 ele é de flor, ele é de flor, ele é de flor Ele, ele, ele é de flor, ele é de flor, ele é de flor Ele, ele, ele é de flor, ele é de flor, ele é de flor, ele é de flor Ele, ele, ele é de flor, ele é de flor, ele é de flor, ele é de flor Ele, ele, ele é de flor, ele é de flor, ele é de flor, ele é de flor Ele, ele, ele é de flor, ele é de flor, ele é de flor, ele é de flor Música 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 Música